próximos do dia 31. E você já fez a sua aposta na Mega da Virada? São mais de 570 milhões em jogo. Tô sabendo que o Murilo tem certeza que vai ganhar esse prêmio. É isso mesmo, Murilo? Não vai me dizer que você fez uma fezinha sozinha aí, uma aposta simples, vai ganhar todo esse prêmio e não vai dividir com ninguém. Lucas, a gente já fez o bolão aí da TV, uma galera já pagou, já até recebeu o bolão, mas já que hoje a gente veio fazer essa matéria, tô até aqui do lado da moedinha pra ver se me dá um pouco de sorte, 550 milhões, mas parece que o valor até já se aproxima dos 570. Olha lá, já estamos aqui, vamos fazer também. Antônio Silva, nosso Cinegra já fez uma, eu fiz outra além do bolão. Tô aqui, ó, com os dedinhos cruzados, tentando aí achar esperanças, torcendo pra que essa Mega saia aqui pra gente. Se não ter, ó, tô saindo de folga daqui a pouco, só volto na semana que vem. Se eu não voltar, vocês já sabem aí que eu fui dessa pra melhor com o meu dinheiro, tá? Mas hoje, ó, agora o movimento tá tranquilo, mas hoje de manhã a gente veio aqui nessa lotérica pra acompanhar a movimentação. desses apostadores, estão aí com fé, com esperança, animados pra preencher ali toda a sua aposta, toda a sua fézinha e ganhar essa bolada milionária. É o maior prêmio já dado aí por esse sorteio aí da Mega da Virada. Vamos acompanhar na reportagem, porque olha, tem muita gente aí, ó, com os dedinhos cruzados. O seu Pedro já é aposentado, mas nessa fézinha tem junto a esperança de uma boa incrementada na renda. Se ganhar essa bolada, eu fazer o quê, né? Tem que ter carma e paciência e saber trabalhar com isso. Pra tentar ganhar essa bolada, vale de tudo. Tem gente que mantém a tradição, apostando os mesmos números sempre. Mesmos números. Nunca ganhou com esses números. Acertei a quadra já. Já acertou a quadra? Acertou a cena já. Um por um número. Ganhou quanto, né? Mil reais. Ou então, vale escolher de forma aleatória mesmo. Nem vi que não me joguei, só marquei. E é tanto dinheiro que até quem nunca jogou decidiu apostar. Deu vontade, vamos chegar ali e fazer uma apostinha. A divulgação do prêmio da Mega da Virada é de 550 milhões de reais. Mas esse valor pode chegar a 570 por conta do grande volume de apostas. É o maior prêmio já entregue aí pelas loterias caixas na história do sorteio. Detalhe, não acumula, ou seja, alguém vai levar essa bolada. Você aí de casa, sabe o que fazer se caso ganhar esse dinheiro todo? Vou comprar um setizinho aí, aplicar na terra, né? Comprar uma casa, ajudar a família. Vou visitar o mundo inteiro. Nessa lotérica o movimento dobra. Por isso, até domingo as equipes vão trabalhar para atender os apostadores. A gente está estendendo o nosso horário, a gente vai abrir no sábado, vamos abrir no domingo também para garantir, porque brasileiro às vezes deixa ali para a última hora. Cada aposta simples de seis números custa 5 reais e pode ser feita até às 5 da tarde do dia 31. De forma online, o valor mínimo é de 30 reais. O sorteio acontece às 8 da noite de domingo. A gente vai ficar guardando aqui. A gente quer muito que algum cliente nosso ganhe esse prêmio, que vem aqui e dá um agradinho para as meninas também. Mas eu acho que está faltando alguma coisa. É muito dinheiro, né? 550, quase 570. Acho que vale a gente fazer uma aposta também. Bora, Antônio? Topa? Então vamos, vamos lá. Vamos fazer uma apostinha. Mega da virada, né, rapaz? Vou escolher um número aqui, 4. Vai, fala um. 37. 37, vou escolher o 18, mais um. 34. 34, vamos ter que dividir, Antônio. Bom, o restante, deixa com a gente. Vamos ganhar, hein? Muito obrigado. Para vocês também, bom trabalho. Bom, pessoal, aposta feita. Boa sorte para todo mundo. Lucas, e ó, estou aqui com as minhas apostas. Minhas não, né? Uma do Antônio, a outra é minha. Antônio, você não vai liberar a sua para mim, né? Vai deixar só, cada um tem a sua, né? Tudo bem. Fora o nosso bolão. Torcendo, né, Lucas? Oito horas da noite estaremos aí pensando nessa, no meio dos preparativos da virada e tudo mais. E pensando, claro, nesse prêmio de 570 milhões de reais. Boa sorte para quem apostou. Ainda dá tempo. Lembrando, você pode fazer a sua aposta tanto online quanto nas lotéricas, como essa que nós estamos, né? Vai ficar aberta, plantão, aquela coisa toda no domingo. Até as cinco horas da tarde, o sorteio é às oito horas da noite, no domingo, dia 31. Ô, Murilo, só para tirar uma dúvida aqui. Você ficou com medo de registrar o seu jogo? Falar as seis dezenas que você apostou? Justamente para a gente não ter uma forma de provar ali, depois, quando comparar com o resultado que você ganhou. E aí você sumiu no mundo. Por quê? Ficou com medinho? O que aconteceu? Ah, ia ficar muito longo, ia estar lá escrevendo um, outro, um, outro número. Só que assim, eu não tenho, assim como a gente mostrou na reportagem, eu sou daquela turma, ah, vai qualquer número aí. Tá tudo certo, se a sorte estiver comigo, vai ser qualquer número. O número que sair, vai. Mas não tem o problema, não. Só que agora nem sei qual foi que eu fiz, nem lembro. Acho que foi, ó, 4, 26, 27, 35, 47, 55. Sem problemas. Acho que foi essa que a gente colocou. Ou não, foi a outra. E, sei lá, Lucas, tá vendo como eu não me importo? Talvez, falta um pouco torcer mais, né? Com essa sorte da Mega da Viralda. Tá bom, escondeu um, revelou outro. Tá tudo certo, Murilo. Obrigado pela sua participação, trazendo aí os detalhes do pessoal que já até faz planos, né? Com esses 570 milhões. Nada mal. Eu tô ansioso aí nessa aposta do bolão aqui da galera da TV, porque se todo mundo ganhar, eu tô junto, né? Então, tá tudo certo. Então, vamos torcer aí, dia 31, sorteio. Suas apostas já estão feitas. A minha do bolão também tá garantida. E é só esperar aí o resultado do sorteio. Muito obrigado. Uma boa sorte pra você, pro Antônio, pra todo mundo que fez ou ainda vai fazer aí uma fezinha.